E fala aí galera, beleza? Aqui é o Easy 751 do canal do Noob. Estou trazendo aí pra vocês de volta o canal do Noob. É, tô reabrindo ele aí de volta. Vai ter Game Faces, vai ter alguns vídeos de FIFA. Vamos fazer diferente aí tudo de novo aí. Vamos dar uma alavancada aí nesse canal. Galera, conto com a ajuda de vocês. Tem muitos inscritos aí que gostam do FIFA. E desde já, já deixa seu like aí, ó. Que agora eu vou cobrar os likes aí de vocês aí pra ajudar o canal a crescer e fortalecer mais e mais essa família do canal do Noob. E estou trazendo pra vocês aí hoje os jovens goleiros promissores de FIFA 19. É, ele aí tem o... Temos aí o Jean-Lou de Donnarumma de 19 anos, overall 82. Seu valor de mercado tá em 33 milhões e 500. Seu salário semanal, como vocês podem ver aí, 27 mil por mês. Para contratar ele, você vai ter que talvez fazer uma oferta aí de uns 50 milhões, 55, porque ele tá aí de 45 e 67 milhões. O Donnarumma vai ter um potencial de 93 de overall. Se você treinar ele bastante, esse overall dele cresce até uns 93. Esse é o potencial dele. Mas aí você vai ter que treinar ele de um jeito... Botando ele pra treinar direto. Esse é o segredo aí pra alcançar o potencial. E o segundo goleiro que temos aí, ó, já vou mostrar aqui no FIFA mesmo, porque fica bem detalhadinho. É o nosso Albon Lafon, goleiro francês, que se transferiu recentemente para a Fiorentina. Ele era do Toulouse. Temos aí o overall dele de 77. O seu valor tá de 14 milhões, o seu salário 13 mil por mês. Cara, pra você contratar esse goleiro aí, você vai ter que desembolsar pelo menos uns 20 milhões, 22 milhões. Ele não mostra ali a estimativa. E o seu potencial é de 89 de overall. Você vê aí que o Lafon não tem o rosto definido. Mas tá bem legal aí no FIFA 19. E o outro que nós temos aí, goleiro, pertence ao Real Madrid, Edwin Luni. Como vocês podem ver, ele é do Real Madrid, mas está emprestado. Ele está, acho que no Malhoca, alguma coisa assim do tipo. Deixa eu apertar aqui. Não, não vai mostrar ainda. Beleza. A idade do Luni tem 19 anos, ucraniano. O seu overall é de 76, não tem rosto definido. E o seu valor tá de 12 milhões. Você vai gastar aí mais ou menos uns 15 milhões aí, 17 por aí pra contratar ele. O seu salário é 7.100. E é isso aí, vamos pro próximo. Nosso próximo goleiro é o Alex Merit. De overall, 75. O seu time é o Napoli. É italiano de 21 anos. Seu valor tá aí de 12 milhões. Seu salário, 27 milhões e 500. Sua multa recisória. Então, tá 27,900. Então, se você não quiser negociar com ele, você quiser pagar já a sua multa recisória e levar esse goleiraço pro seu time, é só pagar. Eu não recomendo ainda. Dá pra ele, ele vai crescer um pouco. Dá pra você negociar ele um pouco, bem menos do que o valor. O seu potencial é de 88. O Lurin também, o goleiro anterior, 88. Seu potencial, treinando bastante. Você vai ter que botar ele pra treinar e jogar. Aí ele chega a esse potencial. Vamos ao próximo goleiro aí do Milionários. É o Wilker Farinhas. Acho que é assim que se pronuncia. E o seu overall, 73. Não tem rosto definido. É o goleiro de 20 anos, venezuelano. E o seu valor, 6 milhões. Seu salário, 2 milhões. Bem baratinho ele tá. Aí com uns 10 milhões aí, uns 8. Por aí você consegue contratar ele fácil, fácil, fácil. O seu potencial pro farinhaço é 83. Ele não vai crescer muito. Ele vai ter 10 aí de... Vai dar uma olfada de 10. No seu overall aí. Chegando a 83. E vamos para o próximo goleiro aí. Lá na Holanda. É o Bigelow. Just Bigelow. Eu acho que é assim que se producia. O seu overall, 72. Goleiro do Feyenoord. Temos o valor dele de 4 milhões e 500. Então pra você contratar ele ali. Ele já tá dando uma estimativa. Entre 5, 200 e 6 milhões. Você contrata ele. Fácil, fácil, fácil. O seu salário tá bem abaixo. O Bigelow está com o potencial de 82. Ele vai crescer aí fácil, fácil, fácil. 10 de overall. Já vai chegar aos 82. É o máximo que ele vai chegar. E temos o goleiro agora da Juve. Você vê que vai muitos goleiros italianos. Não tem rosto definido. 21 anos. 69 seu overall. Emil Aldero. Aldero. Ele está aí no valor de 2,200. Bem baratinho. Mano, é muito barato esse goleiro aí. Mas pela idade aí. Eu acho que já não compensa tanto. Mas ele tem um potencial grande. Aldero vai crescer até os 83 de potencial. Então aí você vai ganhar mais uns 14 de overall aí em cima dele. Treinando. E é isso aí. Vamos pro próximo. Esbih Vilar. Esbih Vilar. Mili Esbih Vilar. Ó, falei tudo errado aí no começo. Tem um overall de 67. Goleiro belga. Está no Benfica. Esse cara aqui tá ficando muito famoso aí no modo carre. Pois muita gente já tá contratando ele. Porque ele cresce bastante. Bastante. Vou já logo falar aqui o potencial dele é de 85. Você vai comprar esse goleiro aí pro 1,5 milhão ou entre 2 milhões. Então você vai gastar 1,800 aí no máximo. Seu salário tá 1,700 dólares aí. Deve ser isso aí. Você vai pagar me baratinho pro salário dele. Vale a pena contratar esse goleiro. Você vai ter 14, cara. 14 de overall a mais. Vai pra 85 de overall, cara. Ele é o potencial dele é de 85. Goleiraço. Goleiraço aí da Bélgica. E aí vemos aí de novo. Vamos voltar pra Itália. Porque chega aqui. Só tem goleiro italiano. Se você quer procurar goleiro bom, é na Itália. Temos aí Alessandro Prizari. Goleiro de 18 anos. Também do Willa. Seu over é de 66. Seu valor é de 1,3 milhão. 5 mil de salário. Sua multa tá em 3 milhões. E aí você vê ali que dá pra contratar entre 950 mil e 1,300. Então você vai contratar ele por esse valor aí de 1,300. Não precisa pagar aqueles 3 milhões de multa recisória. A não ser como você não queira negociar. O Alessandro tem um potencial de 84. Ele vai chegar ao 84, o over dele aí, ó. Goleiraço aí. Mais um do Willa. Mais um da Itália. Chegamos agora na Alemanha. Temos Christian Frucht. Deve ser isso aí, Frucht. Olha um bagulho desse tipo. Seu over é de 65. Bairro de Munique. Sua idade, 18. Alemão. O outro goleiro alemão. Isso aí pode ser um futuro Neuer, né? Já tá no Bayern e tudo. E vamos ver aí o seu valor. 1,200,000. Seu salário tá aí 3,700. Sua multa recisória 3,200,000. Assim, ele tá lá e você vai conseguir contratar ele por muito menos. 1,400,000. Aí você leva esse goleiraço aí pro seu time. Tá, o overall tá baixo. Mas esse é um dos caras que mais cresce no jogo. Vamos lá. Ele vai para 86 o seu overall. É um... Meu, é um absurdo. Vai 21 de... Você vai upar 21 o overall dele. É um crescimento absurdo. E pra fechar o vídeo aí hoje. Temos aí os goleiros promessa aí do FIFA. São esses. Lembrando aí. O Donnarum é o mais top. Mas também é o mais caro. E vamos pra próxima vídeo aí. Eu vou trazer pra vocês aí os laterais direitos. Os laterais esquerdo. Os zagueiros mais professores do FIFA. Eu vou trazer assim pra vocês. Tudo explicadinho. Até a próxima. Não esquece de deixar seu like. Ativa o sininho aí. E pega aí as notificações do canal do Nubi. Até mais. Obrigado. Valeu.